A parte 2 do vídeo, eu tive que parar aquele vídeo para montar ele, então agora ele já está montado aqui, eu tive um pouco de dificuldade porque para fixar lá no teto você tem que ter uma viga boa de sustentação para ele, então eu tive que subir em cima do forno e ver onde estava a viga, ela estava um pouco para o lado onde estava o bocal da luz, mas daí eu fiz os furos ali, fixei e coloquei o ventilador, daí essa parte da instalação no ventilador foi bem fácil, só peguei os fios que já eram do bocal da luz e conectei nos fios que estavam no ventilador, então como eu disse, esse ventilador vem com controle remoto, foi até por essa questão que eu comprei ele, que eu queria um com controle, então olha, por exemplo, vou começar mostrando aqui a luz, então eu cliquei aqui, acende a luz no controle, então não precisa mais se preocupar em sair da cama ali para desligar a luz, e aqui é o ventilador, então eu vou clicar, acho que eu cliquei duas vezes e ele vai desligar, o que a gente gostou bastante é que realmente esse ventilador aqui, ele é muito silencioso, ó, aqui ele está em uma velocidade bem forte, vou diminuir aqui, ó, ele vai diminuindo, ou, se quiser aumentar, e ele tem outras funções aqui, deixa eu focar o controle, então tem a função exaustão, que ele vai virar o contrário, função dormir e um timer ali que dá para programar, então é que nem vem aqui na caixa aqui, função dormir leva a brisa com baixíssimo nível de ruído, timer conveniência com desligamento automático, ajuda a reduzir o consumo de energia, então a função de luz, acende a luz, função exaustão e a questão das velocidades, a única coisa é que como não tem a parte digital no controle, por exemplo, se eu for programar aqui o timer, eu não tem como saber se eu programei 2, 4, 6 ou 8 horas, então você tem que cuidar quando ligar ele, já programar certinho para não errar na programação, mas é isso, então a gente, deixa eu ligar o exaustor aqui, ele vai parar e já vai virar, vai girar o contrário, a gente está muito feliz com esse ventilador, porque ele realmente é muito silencioso e faz um vento bem bom, antes a gente tinha um ar-condicionado, agora a gente mudou para essa casa aqui não, ele está girando ao contrário, então foi uma ótima aquisição, recomendo ir a todos, valeu!